Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no canal para fazer um update de rotinas de cuidado com a minha pele Deixar vocês saberem como é que está indo Fazer um update também do laser Está fazendo seis meses que eu fiz a última aplicação do laser esse mês O laser e o que eu estou usando mais efetivamente E o que eu estou deixando de usar, como é o título do vídeo Que é o de feirinha, eu vou explicar porquê Então eu vou falar primeiro rapidinho, mostrar a minha pele para vocês Eu estou sem maquiagem, eu só passei rímel e um brilho nos lábios Mas no meu rosto eu não tenho nada, eu só tenho filtro solar e um cero Eu lavei o rosto hoje de manhã, agora meio dia mais ou menos E depois eu passei o filtro solar e até agora está assim, desse jeito a minha pele Então eu vou chegar mais perto da câmera agora Ai meu Deus, não se assustem Que essa é a minha pele, o que acontece é o seguinte Muita gente tem comentado que meus vídeos, eu estou sempre cheia de maquiagem Eu gosto de maquiagem, é por isso Então eu gostaria de fazer esse vídeo para mostrar mais a minha pele Para quem tem interesse em ver Como a minha pele está hoje, depois de todos os tratamentos de Dermaroller que eu fiz Em seguida eu fiz três tratamentos de laser Fraxel Eu vou deixar os links abaixo desse tratamento que eu fiz Se vocês quiserem ver, eu gravei tudo Então deixa eu aproximar a câmera aqui Então é o seguinte, olha Eu não tenho Botox Como muita gente fala, olha só O Dermaroller, ele deu bons resultados nas minhas cicatrizes, tá? Mas demorou mais assim, né? Eu tinha bastante cicatriz de acne, gente, é sério Não tem uma foto assim que deu um close ótimo Para vocês verem o tanto de cicatriz que eu tinha O laser, ele deu uma rejuvenescida geral no meu rosto, tá? Eu já tinha algumas rugas aqui em cima Eu já tinha, ainda tem, só que ela está bem mais fininha, gente Olha, tem uma cicatriz aqui, vocês estão vendo, né? Essa cicatriz eu tenho desde quando eu tinha, acho que, três anos que eu caí E... mas assim, eu tinha muito mais ruga aqui Essas rugas aqui que vocês estão vendo, olha Essas linhas de expressões Elas eram bem mais profundas, tá? Eu tinha muito mais mancha aqui Ainda tem um pouco, olha Mas eu tinha muito mais mancha aqui Elas saíram, eu acho que eu estou conseguindo controlar Melasma que fala, né? Essas manchas aqui, ó Eu estou conseguindo controlar com a vitamina C Que eu já mostrei para vocês no canal Eu vou deixar também, assim, o meu link de cuidados com a pele Que a única coisa que mudou é o diferim Que eu não vou usar mais, tá? Mas o resto continua a mesma coisa Aqui o meu bigode chinês, ele melhorou bastante Eu achei também Foi principalmente por causa do laser, tá? E eu ainda estou aqui, ó Tá vendo que tem uma ruga aqui Mas ele deu, assim, uma rejuvenescida no meu rosto Eu não tenho pé de galinha, gente Olha A minha pálpebra, ela também deu uma melhorada Ela estava, assim, bem mais flácida Eu achei que eu fiz Um dos tratamentos de laser que eu fiz Eu fiz nos olhos Eu também gravei esse tratamento, tá? Então eu fiz nos olhos Aqui dá para ver que A minha pálpebra, ela está boa, sabe? Então aqui eu estava já começando com Com algumas linhas de expressões Também não tenho nada ainda, tá? Olha só Então essa é a minha pele Eu coloco maquiagem sempre para fazer os vídeos Porque eu gosto, gente Eu realmente gosto de todo o processo de se maquiar Para fazer o vídeo e tal E assim, a pele fica mais perfeita Minha pele não está perfeita Vocês estão vendo que tem um monte de Algumas manchas ainda Que tem os poros aqui, ó Mas os poros também melhorou bastante Depois do laser, tal Tinha muito mais poros abertos Então você pode ver que aqui também ainda tem poros Tem umas espinhazinhas aqui ainda, sabe? E aqui não tenho mais Mas o que acontece? O diferim, gente Eu achei que já estava prejudicando a minha pele E não estava ajudando mais, tá? Eu usei praticamente dois tubos de diferim No prazo de um ano, mais ou menos Eu parei algumas vezes Enquanto eu estava fazendo o laser Naquelas semanas que eu fiz o laser E umas três semanas após o laser Que a minha pele estava bem sensível Eu não usei o diferim Mas tirando essas semanas Eu praticamente usei o diferim o ano todo Então foi um tubinho inteiro Que eu guardei ali para mostrar para vocês Depois que eu usei, né? E esse aqui ainda tem um bom tanto, ó Mas eu decidi parar de usar Por quê? Gente, sério, eu não acho que o diferim está fazendo mais nada pela minha pele Eu não sinto nenhuma diferença No começo eu acho que fazia Mas sim, ele me dava algumas espinhas também E ultimamente ele começou a me dar bem mais espinhas, tá? Espinhazinhas pequenininhas, sabe? E na testa, a minha testa começou a ficar um pouco grossa Quando você tem a testa grossa Que tem uns bumps na testa Que é por dentro Não são espinhas Mas ela fica meio com textura A pele não fica lisinha Agora a minha pele voltou a ficar lisinha aqui na testa Ainda não está 100% Porque eu parei de usar o diferim, tá? Eu vi que é o diferim mesmo Que ele não estava ajudando mais Eu não sei se a minha pele se acostumou com ele Não está fazendo mais efeito Porque sempre que eu não uso ácido A minha pele fica mais grossa mesmo, tá? Então isso é... Eu vou guardar De repente, né? Daqui seis meses Quando for verão de novo Talvez eu use esse restinho aqui Mas agora eu vou parar de usar Porque eu não estou vendo nenhum benefício Em usar o diferim mais, tá? Então por isso que eu estou deixando de lado ele E vou começar Porque agora é inverno aqui Apesar de na Flórida não ser... O inverno não ser frio O sol é um pouquinho mais ameno Mas, gente Mesmo eu usei o diferim durante o verão Mas, assim, eu nunca peguei sol no meu rosto Nenhuma... Então, gente Só explicando melhor Para quem não sabe O diferim Ele é feito de adapaleno, tá? Que é uma concentração de ácido Tipo um ácido retinóico Porém, bem mais fraca, tá? Então, é... Os dermatologistas prescrevem esse produto Dizendo que ele vai ajudar com acne Com rugas, com manchas E ele não tem irritação Que a tretinoína, né? O retinol tem, tá? Então, só que pra mim Não tá fazendo mais efeito Esse daqui Por isso que eu vou usar Algo mais forte agora, tá? As concentrações de retinol Elas vão desde 0,25 Até 0,1 Tá? Então a minha tá no meio Tá 0,5 Tá, gente? Não tô usando a mais fraquinha E também não tô usando a mais forte Porque, sinceramente, eu tenho medo É um produto que tem Alguns efeitos colaterais, tá? Por isso que ele é só Feito com receita médica, né? E principalmente mulheres grávidas Não podem usar Porque pode ainda Trazer algum defeito congênito, tá? Pro feto É uma coisa que você vai usar Só com prescrição médica Mas é muito bom Pra refinar a pele Pra controlar a oleosidade Pra diminuir os poros Essas duas semanas Que eu usei duas vezes Cada semana Usei no total quatro vezes Já senti uma diferença Na minha pele De quando eu tava usando diferente Aí no Brasil Tem uma alternativa, né? Pra quem não pode ir no dermatologista Pegar uma receita Pra comprar a tretinoína Numa concentração maior Tem um ácido chamado Vitanol Muita gente tá usando Eu não usei Mas eu pesquisei a respeito Pra falar pra vocês Ele também tem concentrações diferentes E eu não sei qual a razão Que ele está sendo vendido Vendido sem receita Aí no Brasil, tá? Eu olhei no site da empresa Tá falando que tem pesquisas Comprovando que Pra fazer mal pro feto Que é a principal razão Que eles regulam, né? O fornecimento desse produto Teria que aplicar Cem vezes a concentração Do que aplica-se Através do Vitanol Então é o que eles alegam Que não tem problema, né? Usar Mas mesmo assim Eu ficaria, assim, atenta, tá? Se você pensa em engravidar Ou tem risco de engravidar Fica atenta a usar isso aqui Ou o Vitanol, no caso, né? Porque é esse daqui que eu uso Eu usei Uma semana, gente Que eu usei Tinha uma diferença na minha pele Ela ficou um pouco irritada Na primeira noite que eu passei No dia seguinte Eu já senti Que a minha pele ficou irritada Então eu resolvi usar Esse serum aqui Eu tô usando esse serum Após o retinol Pra amenizar a irritação Que dá o retinol Na sua pele, tá? Então eu usei duas vezes na semana Eu vou começar a usar um dia sim Um dia não Pra minha pele se acostumando Aos poucos com ele, tá? Porque eu vou usar Essa tretinoína aqui Durante mais ou menos Três ou quatro meses, tá? Até o verão começar de novo aqui E aí eu vou parar de usar Por um tempo E vou usar outra coisa Eu tô pensando em usar Talvez um ácido glicólico Eu sempre preciso usar Um esfoliante Que é um ácido esfoliante Que são ácido retinóico Ácido glicólico Tem ácido salístico também Mas o retinóico e o glicólico São os que mais fazem efeitos Bem na minha pele Então, por enquanto Eu vou usar a tretinoína, tá? E daqui três, quatro meses Eu faço um update pra vocês de novo Pra ver como é que foi Eu tô contente com a minha pele Como ela está hoje, tá? Pra mim tá bom O importante é cuidar, proteger, né? E fazer essa manutenção Que eu tô fazendo com o ácido Com a vitamina C Que eu uso pela manhã Então eu uso a tretinoína à noite E a vitamina C de manhã E os demais produtos Tudo eu já gravei Essa rotina pra vocês, tá? Então eu vou deixar o vídeo aqui abaixo Na sequência, né? De cada produto que eu uso Então é isso Então eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que tenha sido útil Se vocês têm interesse de usar O Vitanol Eu sei que tem outras concentrações Mas comece com a 0,025 Que é uma concentração mais baixa E aí você vai aumentando a concentração Importante também usar mais no inverno Não usar no verão, tá? Eu faço isso porque eu cuido muito Pra não pegar sol Mas às vezes a gente se descuide um pouquinho Acaba que a pele mancha mais Em vez de você estar fazendo alguma coisa boa Pra tua pele Você vai estar estragando, né? Mas pesquisem bastante, gente Vão em outro site Pra que vocês tenham ciência De como vocês estão tratando a pele de vocês Tá bom? E também vão sentindo, né? Igual eu Senti que não tava mais fazendo efeito Vão mudar Vão fazer uma coisa diferente, né? Então é isso que eu vou fazer agora Outros produtos que você pode usar Pra poros Minizar poros e tudo mais Mas tendo uma rotina de cuidados com a pele Principalmente à noite Bem feita Vai ser uma diferença enorme No seu dia a dia Tá bom? Então é isso Espero que vocês não tenham se assustado Tanto com a minha pele Que ela não é tão bonita Como muita gente Me elogia muito a minha pele Nos vídeos Mas a maioria dos vídeos Eu estou sim com maquiagem Esse eu vim fazer Só pra mostrar mesmo Como é que tá a minha pele Espero que vocês não fujam Tá? Não vão embora Continuem aí E é isso Espero ver vocês No próximo vídeo Se você gostou Clique em gostei pra mim Me ajuda a divulgar o canal Tá bom? Um super beijo Fica com Deus Tchau Tchau